Música 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 Vai ó Grau não é crime doutor Tão desentocos robô Hoje é dia de calfão Eu vou fazer bololô E se a vez tem rica E os menor queira atrasar Bota pra acelerar Quero ver eles pegar Puxou, cortou e raspou Os mandra que desenrola Um foguete da Nase Em cima de uma roda Corta vento e torta E o carro e torta Corta vento e apavora Os mandra que acelera Trezentos por hora Trezentos por hora Tipo um bote no asfalto Na pista a rodar não pega Taca a marcha no motor Dá mil e duzentas Barulhando a favela Pilotando nas vielas Sigue-zague de trator F preto e amarela Ó, ó Ref preto e amarela Aí, respeita o povo da favela Vários que dizem ser humano Mas pelo contrário Desigualdade social é um mal imperado Benço de ouro na vida Consegue subir rápido Difícil é a rotina De um pobre favelado O chão de terra e as paredes Toda de madeira Quando chove e alaga tudo A favela inteira Usa pagão na madruga É sinistro de ver Ou quando esbota Entra sem você ter nada a ver Trabalhador toma pra cara Mesmo sendo certo A lei dos homens também é selecionada Só quem tem cash passa batido das martelada Você vale o que você tem Essa é a grande verdade Quero ver filhinho de papai ficar uma semana Atrás das grades Respeita o povo da favela Porque os melhores vieram de dentro dela Respeita o povo da favela Porque os melhores vieram de dentro dela Respeita o povo da favela Porque os melhores vieram de dentro dela Tá ligado? Tem fiada Tchau Tchau